Muito bem, já estamos de volta e agora a gente vai direto lá para Matelar. Matelar sempre trazendo dicas aqui para a gente no programa Mulher. E agora, essa semana, eu estive lá com a Adalberta e a Adalberta aproveitou para agradecer a parceria junto com os clientes, amigos durante todo o ano e também relembrar que quem ainda quer mudar alguma coisa em casa para o final do ano, lá na Matelar, ainda dá tempo. Confira! Mais um ano chegando ao fim e eu estou de volta à Matelar para aproveitar e agradecer a todos os clientes, parceiros e amigos que estiveram junto com a gente durante esse ano, né, Adalberta? Foi um ano muito bom. Graças a Deus, com a ajuda de nossos colaboradores, os nossos clientes, amigos que estiveram conosco todo esse ano de 2017, foi um ano de muito sucesso, de boas vendas, muitas realizações alcançadas, graças a Deus e estamos aqui, né, esse ano, terminando 2017, iniciando 2018, né, com muita esperança aí no coração. E muitas novidades também, né, Adalberta? Porque vocês aqui não param a cada ano se superando. Em 2017, nós tivemos aí a realização das feiras no Chovem, que foi um sucesso e 2018 tem muitas novidades também por aí. É isso mesmo. A Matelar, sendo um dos maiores showrooms, né, uma das maiores lojas de móveis e decorações de Marília e região, então sempre trazendo, a gente sempre busca trazer novidades, trazer produtos novos, produtos com preços competitivos, com qualidade que os nossos clientes sempre esperam nos nossos produtos, condições de pagamento também dentro do orçamento de cada cliente. Então, a gente está sempre procurando fazer feiras, mexer, fazer promoções para agitar. É por isso que esse ano de 2017 foi um ano muito bom, de boas vendas e muitas realizações. E, Adalberto, quem está pensando, né, quem adquiriu um imóvel novo e, de repente, 2018 vai ser o ano aí da mudança, né, vai mudar para casa nova, pode aproveitar porque aqui na Matelar também tem toda a linha de móveis, tem também os móveis planejados. Pode aproveitar, vir para cá, trazer a planta aí do seu imóvel, sentar junto com os projetistas aqui da loja para fazer um projeto e fazer, né, decorar aí, fazer a sua casa, todos os seus móveis planejados. É isso mesmo. Agora, no início do ano, em janeiro, estaremos indo lá para o Rio Grande do Sul, vai ter alguns eventos, algumas feiras, né, amostras de móveis, tanto na linha de decoração como na linha de móveis planejados. Então, logo para o início do ano já estaremos trazendo novas tendências, novos modelos aí para os nossos clientes, né. E, Adalberto, quem ainda está nesse clima de final de ano, ainda está querendo mudar alguma coisa em casa nesse final de ano para aproveitar as festas Natal e Ano Novo que já estão aí, ainda dá para correr aqui na loja e ainda aproveitar o showroom, né? Dá sim. Nós temos, não só aqui na loja, nós temos um estoque, um depósito, temos algumas peças em salas de jantar, painéis para TV, estofados aí, a pronta entrega. Então, o cliente, ainda que quiser dar uma renovada em sua casa, ainda para o Natal, para o Ano Novo, tendo aqui, sendo o produto que a gente tem no estoque, eu garanto a entrega para antes do Natal ou antes do Ano Novo para a casa desse cliente ficar perfeita, bonita, para estar recebendo sua família e seus amigos. Então, gente, tem que correr, tem que aproveitar, porque é isso só aqui na Matelar, viu? Que tem um showroom grande, tem um estoque, então permite que essa entrega seja feita ainda antes do Natal e antes do Ano Novo, tem que correr para cá para aproveitar, né, Adalberto? É, corre para cá, gente, o que a gente tiver em estoque, eu garanto a entrega antes do Natal e antes do Ano Novo, sim. Pode aproveitar também, porque a loja tem uma variedade imensa em itens de decoração, né, que pode aproveitar nessa época, então você precisa, de repente, de um espelho, um vaso, uma almofada para mudar o seu ambiente aí, aqui na Matelar você também encontra. É, e temos toda a linha de decoração, enfeites, quadro de espelho, quadros decorativos, almofadas, poltronas, tapete, é uma loja completa, né, móveis planejados, para quem já quiser e está adquirindo, já para a gente estar entregando no início do ano, em janeiro, fevereiro, então pode solicitar um projeto sem compromisso que vamos fazer para o nosso cliente. Adalberto, vamos deixar a mensagem aqui da Matelar, então, para todos os clientes, amigos, todo o pessoal que acompanha aqui o programa Mulher. Olha, eu queria desejar aos nossos clientes que a luz do Espírito Natalino e o nascimento do Menino Jesus traga em nossos corações a fé daqueles que acreditam num tempo de paz e amor. Desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, com muitas realizações a todos. Um grande abraço. Tá certo. Um grande abraço, Adalberto. E fico recado aí para você que está pensando em mudar a sua casa ainda para esse final de ano, corre lá, corre lá, passa pela Matelar, para mudar a decoração, como vocês viram aí no VT, também dá para correr para lá. E agora, é a hora de previsões aqui no programa Mulher. Previsões para 2018. Estive com o Bruno Diego, ele que é tarólogo e ele trouxe algumas previsões para o ano que vem. Confira. O fim do ano está se aproximando, 2018 está chegando aí e muita gente quer saber o que vem por aí no ano que vem. Para tentar tirar um pouquinho das nossas dúvidas, eu convidei hoje o tarólogo Diego para um bate-papo aqui com a gente, tentar tirar as nossas dúvidas e falar um pouquinho de como vai ser 2018 aqui no programa Mulher. Diego, seja bem-vindo. Fala um pouquinho para a gente. Primeiro, se apresenta. Como que o taró surgiu na sua vida? O Diego é de Marília, atualmente está morando fora, mas é um marilhense. Sim. Primeiramente, Laís, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra imensa estar aqui com vocês. E o taró, na verdade, ele entrou na minha vida intuitivamente. Desde muito cedo, desde muito pequeno, eu percebi que eu tinha um dom de sentir as coisas, de perceber o mundo de uma outra forma. E ao longo da minha vida eu sempre fui me especializando para não fazer desse dom simplesmente intuitivo. Então, o taró, na verdade, ele é um oráculo de orientação e também previsão. Então, assim, com o tempo eu fui me aperfeiçoando, fui fazendo cursos. E hoje o meu trabalho é com o tarô, é orientando pessoas acerca do futuro. E o ano novo está chegando aí, né, Diego? Muita gente realmente quer saber o que o ano novo traz, o que as pessoas podem esperar desse novo ano. E nessa hora que as pessoas realmente querem procurar, né, o tarólogo, para tirar as cartas, para realmente saber o que pode esperar desse ano. Sim, exato. Bom, a primeira coisa que eu posso já falar de cara é que 2017 foi o ano 1, né? Na numerologia, se a gente fizer a soma, foi o ano 1. Então, foi o ano de começar, né? Então, a gente percebeu que nesse ano muitas coisas aconteceram e recomeçaram. Então, coisas mudaram, a política houve muitas mudanças, né? Socialmente houveram muitas mudanças. A gente percebeu um ano de mudanças. 2018, né, a gente já começa o ano 2, né? Então, no ano 2 é o momento de agir. Então, esse ano quem se planejou, quem pensou em projetos... Então, 2018 a gente já começa a perceber que vai ser um ano de maior ação. Então, as coisas vão acontecer melhor, né? As coisas vão fluir melhor. Economicamente, a gente vai ter um ano melhor, né? Então, as pessoas sempre me perguntam nesse final de ano, como que vai ser 2018? Vai ser melhor? A gente vai conseguir ter um poder aquisitivo maior? Comprar mais? Investir mais? Então, vai ser um ano de investimento e concretização. É o momento da ação. A gente sai aí de um período de crise, né? E muita gente realmente quer saber, né? Se 2018 vai continuar essa instabilidade financeira, como foi em 2017. Muita gente ainda passando por dificuldades, outros já conseguindo sair. E 2018, então, pode-se dizer que vai melhorar? Sim, numerologicamente, sim. Já vai ser um ano mais próspero. Em todos os sentidos, né? Economia, saúde. Então, quem teve um ano aí um pouco debilitado na saúde, então já vai ter um ano aí que já vai ter uma melhora expressiva, né? Então, assim, em todos os níveis, amor. Esse ano, muitas mulheres e homens também me procuram para saber do amor. Eu acho que é uma área que todo mundo está afim de saber se vai dar certo, se vai encontrar o amor da vida. Então, assim, 2018 é o ano dos encontros também. Então, quem está aí esperando um grande amor é o momento do encontro. Então, quem está aí esperando pode continuar e quem encontrar pode aproveitar que esse é o momento. Exatamente. É claro que não dá para ficar esperando o príncipe encantado chegar a cavalo, né? Preciso a ação, né? 2018 é a ação. Quem agir, quem for atrás dos seus sonhos, quem for atrás daquilo que quer, tranquilo. Vai encontrar o amor, vai conseguir prosperar, vai conseguir ter saúde, vai ter uma espiritualidade aí muito bem experimentada e vivenciada. Então, vai ser um ano bacana. E, Diego, 2018 é ano de eleição. Nós teremos aí eleições para presidente. E o que a gente pode esperar? Qual será o futuro do país? A gente está, todo mundo, nessa expectativa aí. O que o tarot diz aí para a política? Bom, então, eu vou orientar nesse momento, como eu estou falando de numerologia, tendências, eu vou orientar a gente abrir o tarot, pode ser? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, eu vou embaralhar aqui as cartas. Eu vou abrir uma tendência, não pensando em candidatos, que a gente sabe que nessa época já tem aí o Ibope, colocando alguns candidatos como preferidos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva também está como mais cotado. Mas, assim, independente de todas essas tendências que tem aí na mídia, eu vou abrir um geral para ver o que o tarot vai falar sobre a política. Tudo bem? Tá ok. Tá ok. Então, vamos lá. Bom, Laís, o que eu posso dizer aqui é que vai ser um ano, aqui que a gente vê que essas cartas aqui de copas vai ser já um ano de muitas colheitas aí, né? Então, toda essa parte que a gente está vendo de crise política, essas operações lava-jata acontecendo, então vai ser o ano de começar a colher. Então, assim, já ouviu aquele termo que fala separação do joio e do trigo, né? É justamente o que essa carta aqui está dizendo, né? Que tudo aquilo que é joio, tudo aquilo que não presta muito na política vai ficar meio que descantei. Então, eu vejo uma renovação. Então, eu vejo uma renovação política e também vejo uma renovação do que já está aí, né? Então, assim, um indício que eu já tenho aqui com essas cartas é que, muito possivelmente, o partido daquele que já está lá, no caso do presidente que está nesse momento, o Temer, já não vai ser ninguém do partido dele. Então, a gente já tem um indício aí. Os amantes, o Cavaleiro de Ouros e o Dois de Ouros, são cartas que mostram aí uma pessoa que já está à frente da política há muito tempo, né? Uma pessoa que já tem uma carreira política há muito tempo e uma pessoa que já tem uma história. Então, tendenciosamente aqui, essas cartas, elas já apontam alguém que possivelmente até já foi presidente. Então, a gente tem com o nome cotado aí, o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sinto e vejo com essas cartas uma pessoa extremamente possível aí para assumir a presidência do país em 2018. E eu acho que vocês podem até me cobrar lá na frente, porque eu, certamente, essas cartas, eu confesso que ninguém me perguntou isso agora, até agora. Então, assim, eu já trago uma previsão aí de alguém que já foi da política, alguém que já foi presidente. E eu vejo uma pessoa muito forte, uma pessoa de carreira, uma pessoa que já tem um espaço aí dentro da política. Meu Deus, vamos aguardar, Bruno. E você volta aqui, depois das eleições de outubro, para a gente comentar, então, sobre isso. Com certeza. Vai ser bacana, porque, confesso que as pessoas geralmente perguntam de coisas pessoais, né? Geralmente a pessoa pergunta da vida dela. Então, quando a gente tem esse espaço de falar na TV ou no rádio sobre tendências para o país, é bacana, porque a gente começa a perceber como vai ser o cenário lá na frente, né? Outra coisa que promete movimentar o ano de 2018 é a Copa do Mundo, que acontece daqui a pouco, né? Seis meses, acontece em junho, então, logo, logo. E aí, tem uma expectativa grande também. O Brasil estará participando. E aí, o Brasil pode ser hexacampeão? O que a gente pode aguardar, Diego? Bom, depois do 7x1 da Alemanha, né? Eu acho que a gente tem aí um gostinho de vitória, um gostinho de querer desentalar esse negócio que ficou entalado na garganta, né? Então, vamos abrir as cartas, vamos ver. Confesso que eu também nunca tirei, pelo menos até agora, ninguém nunca me perguntou da Copa do Mundo. Vamos ver se o Brasil tem a tendência aí de, finalmente, trazer o Hexa, né? Espero trazer uma notícia boa, porque... Eu também, viu? Espero que traga uma notícia boa, porque, realmente, o 7x1 ficou entalado aqui. Acho que todos nós, brasileiros, estamos torcendo por algo bom. Ah, com certeza, né? Mas, assim, o tarô, como ele é um oráculo, ele lida com a verdade, se eu ver aqui alguma tendência diferente para isso, eu acho que os telespectadores, todas as pessoas que acompanham o seu programa, merecem a verdade, né? Já para também não sofrer com ansiedade aí. Bom, o que eu vejo aqui? Não vai ser uma batalha fácil para o Brasil, não, né? Eu vejo ali com o Cavaleiro de Paus, né? E com o Seis de Paus, que vai ser uma batalha longa aí, né? O Naipe de Paus no tarô, ele sempre traz o elemento fogo, é um elemento que depende de muita ação, de muita vontade, né? O elemento fogo, ele pode ser um elemento renovador, mas ele também queima, né? O fogo, ele renova o ouro, ele é alquímico, mas ele também queima, né? Se você mexe com ele, lembra aquela coisa de criança, né? Se mexer com fogo, vai se queimar, vai fazer xixi na cama, as mães não diziam isso? Sim. Então, o fogo, ele traz essa questão aí do tomar cuidado. Então, a orientação que eu daria aí para o técnico do Brasil é que, assim, oriente os seus jogadores, orienta a nossa seleção a não ir com muita sede ao pote, né? O que eu sinto aqui, o que eu vejo há um tempo, e vejo no tarô também, é quando as pessoas me perguntam isso, é que os nossos atletas, né? Desde o futebol até o MMA, o Anderson Silva lá, eles vão com tanta sede ao pote, vai confiante demais e confiança demais, o adversário, ele consegue, né? Dar a volta por cima. Confiança demais nunca é bom, né? Nunca é bom, né? É interessante ter ali um pezinho atrás, saber que o adversário também pode ganhar, da mesma forma que você pode ganhar, o adversário também pode. Então, a orientação é que não ir com muita sede ao pote. Por quê? Hoje, a tendência do tarô é que, com a seleção da forma como ela está constituída aí, né? Os jogadores da forma como eles estão constituídos aí para essa Copa, os cinco de ouros e o as de espadas, eles não são muito positivos nesse sentido, né? Me traz uma tendência aqui com a força de um time que vai, vai, vai e no final das contas não consegue chegar lá. Então, tá certo. Obrigada pela presença aqui no programa, obrigada pela disponibilidade e eu te espero mais vezes trazendo aí novidades do tarô para a gente. Perfeito, né? O prazer foi todo meu, foi uma satisfação imensa e eu não sei se eu posso deixar os meus contatos dados, posso deixar? Então, assim, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu faço orientações gerais lá na minha rede social. Então, assim, no Facebook a fanpage chama Templo do Tarô. Tarô com T mudo no final, né? Que é a nomenclatura mais norte-americana. Então, Templo do Tarote, com T mudo no final. E também tem o meu site que é www.templodotarô.com.br. Certo? Tá certo, então. Muito obrigada, Bruno. Obrigado, muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Eu espero estar aqui outras vezes e o ano que vem a gente confirmando acerca da política do Brasil aí, espero que as coisas mudem. Espero que o técnico do Brasil veja essa orientação aqui e mude a cabeça aí dos jogadores. Muda porque psicologicamente tem que mudar aí essa tendência, achar que pode ganhar demais e acaba morrendo na praia. Esperamos, esperamos. Estamos na torcida aqui pra que dê tudo certo. Obrigada. Obrigada. Tá aí, vocês conferiram algumas previsões aí pra 2018. Tem também um ritual que o Bruno ensinou, mas aí a gente vai mostrar nos próximos programas. Tem que ficar acompanhando aí. Tá, tirar os más fluidos da casa, do ambiente. Fica ligadinha aqui no programa. Agora tem o nosso sorteio. E você que participou agora é um momento de presente especial lá da sua dança. Um vale compras no valor de R$50,00. Vou mexer bem aqui. Vamos ver, vamos ver pra quem vai. Ivan Cesar, do Alto Café Zal. Parabéns, Ivan. Lembrando que tem que retirar o vale aqui no canal 4, no bloco 11 da Unimar. Depois ir lá na loja. Quero agradecer meus parceiros aqui do programa Mulheres. Faço Leandro, Gustavo, Renato, que cuidou da minha make hoje, do meu hair. Também, Franceli Índia, os cuidados com as minhas unhas. Sempre arrasando nas minhas frutas toda semana, cuidando com muito carinho de mim. A Ariane Simões também, cuidado com as minhas sobrancelhas. Sempre cuidando de mim com todo carinho. Toda a equipe do Espaço Leandro e Gustavo. Beijo especial também pra Erika Rosa, lá da Madame Lu, que cuida do meu corpo. Os cuidados da estética corporal. Um beijo especial. Gente, eu tenho que contar pra vocês. Nos bastidores eu fui ali e saboreei um pouquinho da ceia da Mari, lá da Alessantei. Ó, tá super aprovado, viu? É bom demais, gente. Vocês têm que conhecer. Então é isso. A gente se encontra na próxima quarta-feira, se Deus quiser, com um programa super especial. Nosso último programa do ano. Então, eu espero por vocês, viu? Fiquem com Deus, uma boa semana e até lá. Tchau, tchau. A gente se encontra na próxima quarta-feira, se não é impossível. Quem vê por fora não vai ver por dentro que ela é mulher, mulher. Quarta-feira. A gente se encontra na próxima. A gente se encontra na próxima. A gente se encontra na próxima. Obrigado.